Recado de um cara sábio. Chegará o momento em que teremos que decidir entre o que é bom e o que é fácil. Quem é fã sabe de quem eu tô falando. É o poderoso Dumbledore, o bruxo de Harry Potter. A minha convidada evitou escolhas fáceis e se tornou uma das atrizes mais queridas do Brasil e agora talvez do mundo. Ela tá no próximo filme do universo Harry Potter, Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Bem-vinda, Maria Fernanda Cárdenas. Ai, que prazer, Taquitas! Maria Fernanda, como que você entrou pra turma do bruxinho? Eu fiz um teste. Esse teste chegou pra mim, primeiro que era super confidencial, então até pra acessar esse programa, pra eu ter acesso a isso. E eu como sou, assim, das antigas, eu queria isso impresso. Por favor, essa coisa. Imagina, jamais, impossível. Tudo lá na deep web, hacker. Totalmente impossível de você acessar. Mas você sabia o que era o projeto? Não, não, não. Não? Não, não. Você não sabe nada. E você mandou o quê, então? O teste é o quê? Eu tinha que fazer esse teste no auge da pandemia. Isso você tem que fazer sozinha. Porque não tem... Com a sua câmera, com o seu telefone. Com o seu telefone. Não existe nenhum apoio. Ou então, ah, você vai no lugar, tal, vai ter um diretor, vai ter atores pra você contra a cena. Não, não tem nada disso. Aí eu pedi ajuda dos meus filhos, meu marido. Então, um filma, o outro contra a cena. Os seus filhos que são adolescentes, né? Que devem conhecer muito esse universo. Então, eles é que foram me dando umas dicas. Mãe, isso aqui tá com cara... Sabe assim? Aí eles foram desconfiando. Eles foram desconfiando. E aí eu falei, olha, eu não sei, não posso dizer, gente. Eu não tenho essa informação, mas vamos lá, me ajudem. E aí mandei o teste. Aí eu tive a resposta de que, então, essa personagem era minha. Tem a história que quando você tava indo pra filmar em Londres, você chegou lá na alfândega, na passagem do aeroporto. E aí? Ah, que bobagem. Isso aqui fica engraçado. O estúdio foi muito categórico, assim, você não pode passar na roleta eletrônica, você tem que falar com o oficial, porque você precisa de um determinado carimbo. E se você não tiver esse carimbo, você não vai chegar, você não vai conseguir fazer o filme. Então, tudo tá dependendo disso. Nossa. Aí eu fiquei nessa fila, eu cheguei pra conversar com esse oficial, ele muito sério, e aí ele me fez essa pergunta, assim, mas eu gostaria de saber que papel você vai fazer nesse filme. E aí eu fiquei assim, surpresa, quase morri de rir. Eu falei pra ele, ah, olha, não é, não é o papel principal, não é nada demais, mas é um papel bom. É um papel muito bom. Aí ele falou, ok. E aí carimbo. É confidencial, você não pode saber. Eu não falei isso pra ele, eu fui diplomática. Só fala com a Scotland Yard. E aí ele me deu esse carimbo, e eu passei e entrei nesse trem, era de trem que eu ia. Mas você mentiu pra ele, você falou que o papel era pequeno, mas você filmou por quanto tempo? Eu filmei de... Bom, foram seis meses, é. Opa! Não é um papel... Foi longo. Então? Eu posso te dizer o seguinte, ele não é um papel enorme, mas ele é um papel importante. É um papel muito importante pra história. Ela é a representante do mundo latino. Hum! Então, a gente vai ter uma história que tá muito ligada a tudo que tá acontecendo hoje. Hoje? Hoje. Aqui? Você tem um mundo dividido em dois grandes blocos. Eu acho que é um assunto que a gente tá, inclusive, retomando. É. E você vai ter isso na história. E é uma... E são questões políticas. É um momento político que o filme vai trazer dentro dessa história, dessa saga, e de uma grande eleição. Então... O final é feliz? É. Lá. É um final luminoso. Luminoso. Agora, não minta. Você leu todos os livros do Harry Potter? Não. Eu assisti com os meus filhos. Então, assim, foi muito legal. Você teve um intensivão. Eu tive um intensivão, né? Passando aí por essa infância toda deles. Foi maravilhoso. Gostei. Eu acho que é um filme que tem muita qualidade. Então, eu fico muito orgulhosa, assim, de ter feito um produto. E é uma história que tem um engajamento incrível, né? Sim. Com sucesso de público e com essa qualidade toda. É um caso de sucesso. É uma experiência muito particular, né? Não é todo dia que você está dentro de um estúdio como aquele. Como é um estúdio como aquele? É muito grande. É parecido com o nosso aqui? É enorme. É muito... Eles têm recursos tecnológicos, assim, fantásticos. Absurdo. É uma coisa, de fato, muito impressionante. Não que a gente não conheça isso no Brasil. Nós somos muito bem equipados e produzimos muita coisa. E acho que a gente tem também uma ideia, às vezes, da gente até... Nós, às vezes, nos menosprezamos. Sim. Não podemos cair nessa armadilha. Porque somos muito fortes. E somos criativos também. Muito criativos. Mas tem uma escala ali, né? Estamos falando de uma escala grande. É, exato. E quando fala de efeitos especiais, tem aquela coisa de vários atores estarem conversando com coisas que não existem. O tempo todo? Sacanrati! Let's dance. Tem alguma técnica para falar sozinho que você aprendeu? Tem um exercício, né? Com a sua própria imaginação e essa criação de imagens. Porque eu preciso criar mentalmente isso. É criar espaços, profundidades. Porque o foco do meu olho precisa acompanhar. E quando o objeto real está lá, é muito mais fácil. Porque eu estou te olhando aqui, eu faço um foco aqui, faço um foco com outra profundidade. Eu tenho os objetos. Quando você não tem, o exercício do foco do seu olho, ele precisa acontecer do mesmo jeito, mesmo que não exista nada ali. Então, são coisas muito específicas, difíceis, de realização difícil, mas que a gente é requisitado a fazer esse exercício o tempo todo, num trabalho como esse. Esse lançamento é um dos mais esperados que a gente tem no ano, só de bilheteria 12 bilhões de dólares. Isso muda a sua forma de encarar um projeto? Sim e não. É uma informação, é um dado que você não pode negligenciar ou simplesmente não levar em conta. Ao mesmo tempo, não. Porque o que importa, no fim, é... Quando você estava falando dessa coisa toda técnica, que a gente começou a falar do estúdio, dessa... Enfim, de tudo que aquilo é. É bonito também você perceber, e eu tive essa experiência com eles, que no final das contas, você pode ter a tecnologia que você quiser. Mas o que vai contar mesmo é o aspecto humano. Então, foi tão legal, porque eu me conectei tanto com essas pessoas todas, né, da técnica, porque é uma coisa que eu gosto e que eu faço sempre. Toda técnica, assim, eu fico perto, eu gosto, eu admiro, eu conheço, sabe? Eu sei um pouco do trabalho de cada um, então eu tenho olhos, assim, para isso, sempre. Uma coisa que eu gosto. E assim, eu estive lá, da mesma maneira, né? Então, nós somos todos humanos, entendeu? Somos pessoas... Sabe, é um foco que tem que ser feito e que tem que ser cravado, porque senão, esses 200 figurantes vão ter que repetir toda essa ação enorme. E assim caminhamos, entende? É humano, no final das contas. Somos nós aqui. E tem humanos querendo te fazer perguntas. Vamos ver. Olha aqui o nick desse rapaz ou dessa garota. Tudo melhora se você molha no leite. O leite, talvez antigamente eu concordasse, mas tudo bem. Como foi atuar e estar em um set em outra língua? Quais diferenças sentiu no seu processo de preparação e atuação? Eu gostei demais dessa experiência do trabalho em outras culturas, né? Um set em outra língua. A língua era o inglês, né? Nesse trabalho era o inglês. Nesses últimos quatro anos eu fiz várias coisas em outros países, assim. E você acaba aprendendo demais. Do que, por exemplo? Cada cultura tem um modus operandi, entende? E que faz parte desse caldo cultural. Porque aí entram os códigos das relações, a educação, como eles são na vida dentro daquela cultura. E isso é levado para o set. E você aprende como o tempo é relativo, né? Quando um italiano fala... Eu ia falar deles. Fala, fala. Eu ia falar deles. Porque assim, um set na Itália é a própria Itália. O set ele reproduz praticamente a vida e a cultura, sabe? A família ali, né? O set é uma fotografia desse país. E aí a câmera está praticamente aberta, tudo está sendo filmado no improviso. Você fala, mas meu Deus, será que é isso mesmo? E é isso mesmo! Aí você vem para a França. Aí fiz um longa na França incrível. Você vai ficar super feliz. Você vai adorar esse vídeo. Com a Lisa Zoelos, que é uma grande cinéasta lá na França. E aí é o mundo francês. Qual é esse? Esse é La Chambre de Merveille. Sabe, com Alexandra Lamy, que é uma atriz assim, queridíssima na França inteira. Então é com ela. Ela é a protagonista do filme. E action! On en a déjà parlé. O esporte é importante. E, em plus, eu peguei por l'anê. E o skate, cê é do esporte? Não, o skate, cê é pas do esporte. E ainda tem mais um filme nesse seu périplo, parece pela ONU, que é um filme brasileiro, A Paixão Segundo o GH, baseado na Clarice Lispector. E você faz a GH. Quem é essa mulher? Esse filme, para mim, realmente foi uma experiência, assim, talvez de virada na minha vida, não só profissional, mas na minha vida. E aí, o que você aprendeu? Às vezes é você entender que você precisa abrir mão das coisas, é você precisa entender que às vezes você precisa, você precisa perder, você precisa querer menos, entende? Esse tipo de coisa. Eu não entendi ainda. São coisas difíceis. Eu vou querer saber, qual foi a coisa mais difícil que você teve que perder? Eu, a mim mesma. Adeus. Adeus eu. Mesmo? Adeus eu. Isso foi o desafio desse filme. Ninguém está preparado para dar adeus a si. E aí? O que que aconteceu depois desse adeus a si? O que que sobra? Sobra mim. Mim. Uma existência crua. Uma coisa viva. Assim como quando ela enxerga aquela barata. É. E que ela esmaga a barata na dobradiça do armário. E que ela começa a ver aquela gosma saindo da barata. Então é esse vivo, entende? Que eu tive que encarar. E que foi bem difícil. É. Eu acho que foi uma experiência maravilhosa, sublime e ao mesmo tempo aterrorizante. É. Horrível. Cura, viu? Olha, onde estão? Você mora em Paris desde 2017, faz filmes pelo mundo. Você nos abandonou definitivamente? Jamais. Não minta. Jamais, jamais. Impossível. Impossível. Eu sinto que nós somos muito prontos para viver o instante presente. Por necessidade até. Mas somos. É. E isso é muito diferente de todo o resto. É, né? E temos, acho que, também uma predisposição para o contato com o outro, que é muito peculiar nosso também. Como que é isso? Eu acho que nós temos, assim, o nosso bicho muito preservado, pelo menos uma boa parte. Coisa que a civilização europeia foi lapidando, foi lapidando, foi tendo que... Deu uma aplainada, né? Deu uma remasterizada. Eles são... Essa é a base da cultura deles, né? Essa é a base da cultura deles, né? A base da civilização, a dita civilização. Da dita, isso. Da dita civilização. A dita civilização. Nós não gostamos disso? Detestamos isso? Claro que não. Isso faz parte. Mas não é tudo, né? Mas não é tudo. Não é tudo. Não, não é tudo. A gente está levando uma lição dos povos originais agora, né? Nós temos esta preciosidade com a gente. Então, a gente não pode deixar de nos perceber, entende? Enquanto seres que ainda têm algo muito precioso preservado. O Brasil, ele pode contribuir muito com o planeta. Como? Fomos colonizados, certo? Então, a gente não tem colônia em lugar nenhum. A gente não fez esse tipo de processo em relação a ninguém. Então, enquanto o povo que nunca colonizou outro povo, sendo que somos riquíssimos em matéria de recursos naturais, né? Tudo que a gente tem aqui, eu acho ainda que a gente pode, de verdade, mostrar um outro jeito de viver. Não sei, tá? Pode ser, assim, Maria Fernanda acorda, né? Não, nós estamos precisando de boas notícias também. Mas eu não vejo isso. Nós estamos precisando de boas notícias de verdade. Será que tem alguma do pessoal que está nos vendo? A Jonassi, ou o Jonassi, o que você acha das falas transfóbicas da J.K. Rowling? Ah, não faço delas as minhas palavras, jamais. Ela foi muito questionada, né? Foi. Incrível, né? Foi. E de uma maneira muito transparente. O pessoal esfregou isso nela. Mas eu quero que você fale disso porque ela, inclusive, falou, né? Mas essa geração que ela formou, que ela ajudou a formar, é uma geração questionadora, né? Sim, sim. E aí ela parece que recebeu de volta, assim, deles uma liçãozinha. Sim, sim. É porque, sabe o que a gente pode pensar, Taz? Assim, não sei o que você acha disso, mas eu tenho uma sensação de que as mentalidades todas coexistem. Você vai ter aí ainda gente da Idade da Pedra, uma mentalidade da Idade da Pedra aqui, entendeu? E muita, viu? Então, e tudo coexiste nesse aqui e agora, nesse tempo presente. Então, essa fricção de mentalidades, entendeu? De tempos diferentes, que caracterizam tempos diferentes, ela é muito complexa. Não é uma coisa simples nesses tempos com redes sociais e que as coisas são, assim, tão rápidas, né? E acho... Como que você lida com isso? Acho difícil. Você sabe que eu sou uma pessoa que não usa tanto as redes. É, eu não uso porque eu não sei fazer essa comunicação. É assim que você lida. Você fica mais olhando demais. Eu observo, eu escuto. Eu acho que dá para perceber, assim, que eu sou uma pessoa que está aqui. Eu me relaciono com as coisas. Mas ainda do meu modo, que é... Na sua velocidade. Na minha velocidade. Eu não me imponho a essa velocidade. Eu não posso, porque eu preciso respeitar também quem eu sou. Eu sou uma pessoa do século passado. Eu quero aprender com você. Ainda bem que tem mais um bloco. Aliás, dois. Sabe o que o Dalai Lama, um youtuber e a minha convidada, tem em comum? Todos, cada um deles, a sua maneira, trabalham em compartilhar conhecimento. Você vai conhecer esse lado de Maria Fernanda Cândido no próximo bloco. Já voltamos. Compartilhar o saber é uma forma de alcançar a imortalidade. Se o Dalai Lama diz quem sou eu para discordar dele e da Maria Fernanda Cândido, a minha convidada, que é sócia fundadora da Casa do Saber, uma escola de cursos extra-acadêmicos de arte, cultura, filosofia, ciência, psicanálise, já com 18 anos. 18 anos. Incrível, né? Que velocidade esse tempo. Como que você entrou nessa da Casa do Saber? Foi um grupo. Nós éramos um grupo de amigos que fazíamos aula de filosofia em casa. A gente chamava um professor, nosso santo professor, que tentava, de alguma maneira, coordenar aquela bagunça. Sim. E porque a gente chamava essas reuniões de sarau etílico filosófico. Sim, claro. Importantíssimo. E aí ficávamos discutindo os temas, a gente sempre tinha um tema que era discutido na aula de hoje, na reunião de hoje, e aí já deixávamos um próximo para outra semana, e assim fazíamos. E aí a gente começou a ver que tinha muita gente que queria participar. E não dava porque era em casa, era na sala, não tinha sofá para todo mundo, cadeira, tapete, chão, não dava mais. Começou a ficar concorrido. Era muito concorrido. E daí o Jair, que é o nosso sócio, o nosso principal sócio, porque a ideia foi dele, ele me convidou, convidou o Pierre, então iniciou ali com a gente, a gente, a gente podia fazer isso virar um lugar e tal. Então foi assim que surgiu. Vamos falar do preconceito que existe contra essa popularização de conhecimentos profundos, vamos dizer assim. Apelidaram de Daslusp, que era uma mistura de Daslu, a boutique da época da época, o Chiquem, e a USP. Isso daí te deixava braba? Eu não concordo com esse título. Claro que não, mas eu entendo de onde ele surge. Ele surge por quê? Porque ela estava localizada num lugar que não era acessível a todos. Os cursos não eram baratos, era difícil mesmo. E era muito bonito e muito confortável, inclusive, participar de cursos. Sim, era gostoso demais. Fiz isso muitas vezes. Você fez, você foi lá, você frequentou. Então assim, eu não concordo, mas eu entendo, tá? É isso. E acho que hoje, por exemplo, essa pessoa que escreveu isso, ela poderia agora observar o trabalho que a gente está fazendo, ela poderia criar um outro título. Claro. Porque hoje a gente está no Acre, no Tocantins, a gente está no Rio Grande do Sul, a gente está de norte a sul. Mas é que eu acho que tinha uma coisa, que é aquele espírito de porco que fala assim, isso daí é só para aqueles granfinos setarem Schopenhauer no meio de um jantar. Sim, sim. Isso tudo. Porque a cultura é elitista, ela foi assim durante muito tempo. Isso. É, isso. Como? Como não pensar também, entendeu? Nesse aspecto. Essa cultura, inclusive, é a própria cultura eurocêntrica. Eurocêntrica. Então a gente precisa fazer essa crítica. Precisamos olhar para isso. Só que a gente também não pode virar as costas para essa cultura. Veja bem, o Schopenhauer, ele que começou aquela ideia de, nossa, a vida é sofrer, você não entende o meu sofrimento, você não entenderia a minha angústia, você não entenderia o meu mal, você não entenderia isso, né? Claro que ele vai colocar isso de forma extraordinariamente filosófica e robusta, né? Vamos falar de filosofia. Com qual escola que você se identifica? Eu, assim, eu gostaria de ser estoico, né? Um cara que é a virtude, mas eu sempre caio no hedonismo. E eu sou do hedonismo. Você é do hedonismo? Lógico, eu não sou da chapa branca, eu não sou, eu sou... O prazer pode nos libertar. Eu sou dessa turma aí. Olha só. Eu gosto dos pré-socráticos. Qual é a pergunta mais importante de se fazer hoje? A pergunta? É. Pré-socrática. Eu gosto de dar trabalho para os outros. Você está me dando um trabalho bom. Porque eu é que tenho que fazer pergunta, mas eu quero saber a sua. Eu juntei tudo agora aqui na minha pergunta, sabe? Assim, pensei muito nessa descaracterização que eu vivi com o GH, nessa despersonalização, nessa coragem de abrir mão desse eu. Será que estamos preparados para sair dessa lógica de dominação horrorosa que a gente vive? Será que estamos preparados? Essa é a minha pergunta para você. O que você acha? Não. Ah, então. Então você também não está. Não. Ninguém está. Ninguém está. E é por isso que nós estamos falando aqui. Porque temos que buscar isso. Esse preparo. Onde? Onde? Na internet? Não. Nos parâmetros políticos? Não. No? Onde? Agora é você. Você? Eu acho que eu ainda vou dizer uma coisa para você que realmente é o que resta, entende? É no outro. Um olhar amoroso, de aceitação, de tolerância, entende? Porque a gente ainda está muito em etiquetas, em grupinhos, em sabe? Isso tudo é coisa de territorialismo, entende? O meu grupo, o nosso território, a gente ainda está nisso. Então não vai adiantar. A gente pode ficar aqui com muitas bandeiras que hoje estão todas aí e tal. Que são importantes. Que são importantes. Mas você percebe? É uma etapa. Não deveríamos parar aí. Não seria esse o objetivo final. Porque ficaríamos ainda nessa lógica de território, entende? De espaço, de luta, de domínio. Não é isso. Não é. Não. E eu me sinto privilegiado com essa função que o outro é você que está aqui na minha frente. Ai, que bom, né? É bom olhar para o outro de verdade, né? E você está me entendendo, né? Sim. E todo mundo. E se não tiver, tem perguntas para você. Ai, vamos. Você quer ouvir? Vamos. Geraldo Neto. Ela é maravilhosa. Gostaria de saber se ela já recusou algum papel para interpretar. Ah, já. Qual? Muitos. É mesmo? Muitos. Comigo assim, chega a personagem, eu leio e se eu quero fazer, eu sei imediatamente. Na hora que você teve contato. Terminei de ler, eu já sei. E tem alguma explicação, assim, que você possa nos dar? Alguma pista? Elas devem estar em camadas muito profundas, entende? Assim, porque deve ter relação... Mas a intuição é muito forte. É, é muito claro. Eu sei imediatamente. Se eu começar e dizer assim, ah, eu vou, deixa eu ver, porque a agenda, porque não sei o que, sei lá. É porque daí aquilo realmente não tem uma ressonância em mim, na minha pessoa. Então é instantâneo. É instantâneo. Eu tenho uma notícia ótima para os telespectadores da TV Cultura, que ela vai estar em uma série de Luiz Fernando Carvalho, que você vai fazer uma personagem incrível, né? Quem? Eu vou fazer Maria Graham. É uma inglesa que desenha, uma desenhista, uma pintora, escritora, escreve livros. Uma mulher, assim, que viajou o mundo inteiro, escreveu sobre o terremoto no Chile, o vulcão, a Índia, escreveu sobre, sabe, as coisas mais diversas, assim. O que será que eles te escolheram para esse papel, né? E ela ainda fica amiga da Leopoldina, que era uma mulher incrível também, né? Sim, sim, fica amiga da Leopoldina. Muito mal contada essa história, inclusive, da Leopoldina no Brasil. Mas aí o Dom Pedro, o Dom Pedro não gostou de você. Não, ele acha que a Graham vai exercer uma influência, uma má influência. É o medo. É o medo do macho que se sentiu ameaçado, não é não? É, é um pouco isso mesmo. Estamos aqui fofocando, Dom Pedro, que vai acontecer lá em setembro. Certo, tu tá preparado para ouvir o que a Maria Graham disse? Olha o que a Maria Graham escreveu. A obra de diminuir o papel dos brasileiros, de esquecer os combatentes, os soldados, os mortos, os feridos e o martírio das mulheres, como Joana Angélica, a esquadra e seus marinheiros, as misérias sofridas pelo povo, na Bahia e no Maranhão, em seu esforço para tornar o Brasil independente e elevar o Dom Pedro I, é um esforço impatriótico. Você trafega tão bem por São Paulo que a gente não sabe, a maioria das pessoas, que você é de Londrina. Eu sou pé vermelho. Pé vermelho do Paraná. Sim. E para mim, mesmo paulistana, você é a imagem de São Paulo, é um pezinho no Iguatemi e outro no Botequim. Você concorda com isso? É bom. É, claro que é bom. É. Isso é o legal da vida. Você é uma mina que topa as paradas. Mas isso é o legal da vida. Eu me lembro que, quem que foi, uma entrevista, assim, eu estava fazendo no primeiro trabalho, a Marília Gabriela, ela me perguntou assim, mas você é estranha, porque a gente, entendeu? Você quer o quê? Você quer isso ou aquilo? Eu falei, eu quero tudo. Tudo. Eu quero tudo. Eu estou aqui, estou viva. É, que legal. Você não quer tudo? Claro. Queremos tudo. Mas é que eu não tenho o seu poder, de Dumbledore. É uma surpresa, ainda, para você, quando, assim, descobrem que uma moça bonita é inteligente, é pé no botequim, é flexível, é capaz de lidar com qualquer tipo de equipe. Isso, para você, ainda é uma surpresa? Não. Não, porque eu não posso ter expectativas, assim, eu não posso esperar, entendeu? Que o outro... Ó. Não. Deixa. Cada um, entendeu? Cada um o seu tempo. Você consegue. Cada um a sua história. Você consegue. Você consegue. Ah, eu sou muito, assim, reto e sem desvio. Então, eu sou uma pessoa muito da ação. Eu sou uma pessoa que executa, que realiza, que faz, então, assim, eu sou uma pessoa que acorda todo dia às seis horas da manhã, assim, como relógio. Então, veja, eu também, ai, eu não fico muito, não tenho muito tempo para ficar, ai, me indignando, ou então, como é que fala? Essa é a grande sacada, né? Ou me incomodando. Eu não me incomodo. Tá, deixa, tá bom. Eu sofro com isso também, eu sei. Eu sei como é que é, entendeu? Como é que é para você? Às vezes eu não me contenho. Brincadeira. A beleza é algo que cada vez hoje está na frente, né? A imagem, vamos dizer assim, a imagem vem na frente. Ela é uma super armadilha. Grande armadilha. Uma casca de barna. Eu nem acho que é sódio, não acho que é hoje, eu acho que sempre. Sempre, né? Sempre. Pensa. Isso. Esse jogo, né? É. Da imagem, né? O jogo das aparências. Própria palavra glamour. Agora eu não vou me lembrar exatamente assim, mas essa etimologia, essa palavra é de você criar algo, fazer algo aparecer, algo que de fato não existe. Ou seja, é um truque de ilusão. Então, essa brincadeira da imagem, da aparência, do que é real, do que não é real. Então, estamos vivendo isso. Agora de uma forma acelerada. Só que agora... Mas a gente já viveu, assim, Marilyn Monroe. Isso. A gente, quando temos agora acesso, inclusive recente, a fotos de bastidores, né? Que agora vazam e tal. Você vê que é uma mulher que criou uma imagem. Isso. Intencionalmente. Conscientemente. Conscientemente. Uma super atriz, né? Que fez filmes divertidíssimos, comédia, fez de tudo. Sim. Né? Mas essa linha é muito tênue, né, moça? É uma linha muito tênue, né? E isso todos estamos sujeitos a isso, porque isso é algo que está... Não. Todo mundo está sujeito, mas você está mais. Mas pensar, pensar assim, não, pensar assim é um mecanismo que a gente vive, né? Então, assim, as pré-concepções, né? De você olhar alguém e aí você já imaginar que, ah, enfim, fazer um julgamento. Na hora. A gente vive isso. Nós todos. E o lado interno, assim, a própria pessoa se contaminar com isso. Isso é uma coisa que já te assustou alguma vez? Você fala, gente... A própria pessoa? É, eu acho que eu estou me achando de um jeito que não vai ser legal. Olha, eu não... Eu não vivi muito. Não passei por aí. Acordou de manhã, olhou para aquele espelho e falou, meu Deus, eu não aguento tanta pessoa assim, não aguento uma mulher tão linda como essa. Não, está maluco. Jamais. Ah, não, você está falando desse jeito? Claro. Não, imagina. Jamais. Porque a gente não é isso, né? Você veio aqui, eu vi. Tem uma história. Sim. E depois saiu daqui, a gente está lá, sabe? É o pé no botequim. Sim. É. Mas a história continua. Ah, a história continua paralelamente, né? Porque aqui, essa vida cotidiana, essa vida real, você tem uma, você sabe como é que é criar filhos e viver e acordar e ganhar vida e, enfim... A real bate na sua cara todo dia, né? E eu sou uma pessoa da real. É. Eu sou, eu gosto, né? Sim. Eu gosto. Sim. Eu quero falar disso. Eu quero falar disso daqui a pouco. Eu gosto. Mas antes, você tem que me dizer, o que que te levou a trocar o Brasil pela França? Que é algo que nós já falamos. Sim, posso te falar. O meu marido, eu sou casada e ele ficou no Brasil direto 12 anos. Aí chegou um momento... Francês, né? É francês. E aí chegou um momento que ele falou, olha, eu fiquei os 12 anos direto, mas agora eu preciso de você comigo, porque eu tenho que ir pra lá e aí, por causa do trabalho dele e tudo. Daí eu pensei, é justo. É. Ele deu a cota dele. É justo. É justo. E aí eu imaginava que ia ficar mais tranquila também. Eu falei, ah, vai ser legal, também vou ficar... Eles reclamam muito, né? Que eu viajava muito, que eu só trabalhava, os filhos sempre dizendo isso pra mim. Eu falei, então agora eu vou ficar em casa, eu vou ficar com eles, eu vou... Agora que vocês vão ver o que que é uma mãe dentro de casa. Uma mãe, tudo, eu vou fazer isso. E eu gosto muito também, eu gosto dessa rotina, eu gosto de casa, eu gosto de família, eu gosto. Eu tenho esse lado. Então, eu vou viver isso, profundamente. Eu não fui aceita. Como eu sou intensa, porque eu pareço ser bem zen assim, né? Todo mundo acha que eu sou super zen e tal, não é bem assim. E aí eu era muito intensa, eu falava com eles, entende? Sobre tudo, sobre as coisas, sobre a comida, sobre o detergente, sobre a mesa. Totalmente. Sobre o sabão, a roupa, o tudo que eu tinha. E aí eles... E aí eles viram. Gente, ninguém queria falar comigo. Ninguém queria falar comigo. Foi horrível. Maravilhosa essa história. Foi horrível. Mamãe, teve uma reunião assim de mamãe? Não, eles me... Vai ter uma votação agora. Era tudo pela tangente. Eu queria... Ai, eu queria... Ai, eu queria falar com você uns cinco minutos. Ai, eu tô atrasada, eu tô atrasada. Não tinha mais conversa com ninguém. E aí eu falei, nossa, acho que não funcionou. Vamos lá. Mas funcionou. Eu sei porque você tem dois filhos, adolescentes. E no próximo bloco, Maria Fernanda Cândido vai revelar a resposta, a pergunta mais buscada no Google pelos pais nesta pandemia. Como criar filhos adolescentes? Será que ela, que é da Casa do Saber, sabe disso? Já voltamos. Dora Lopes era uma balconista que nos anos 40, no Rio, sonhava em ser cantora. A família não queria. Então, ela usava o nome falso para participar daqueles shows de calouros e foi descoberta por Ari Barroso. É dela o samba Gessuila Marie. A história de um cara que dava tudo o que a Maria queria. A Maria Fernanda, ela mora em Paris. Morar em Paris te deixou metida, Maria Fernanda? Você deixou assim a francesada de boca aberta falando assim, bonjour, je suis la Marie. Não. Não? Não. Pas de tout? Au contraire. É mesmo? Morar em Paris me deixou muito mais brasileira. Claro. Por quê? Porque foi lá que eu pude me entender e me reconhecer como brasileira. O que somos nós? Quem sou eu? O que me define? E foi lá. Porque quando a gente sai daqui, que a gente tem essa possibilidade de olhar com distância, é que a gente consegue se enxergar. E quem somos nós? Me conta. Nós somos assim espaçosos, somos mais alegres, somos muito barulhentos. Então assim, esse meu jeito de falar que eu estou aqui com você fazendo, isso é nosso. Isso lá é um ruído diferente daqui. É, não é, não funciona assim, não existe isso. Então, eu sou uma pessoa muito diferente lá. E os meus filhos, que são, que conseguem viver nas duas culturas, eles têm um switch. Assim, eles conseguem ser e agir com todo aquele código e com aquela cultura. E eles aqui são brasileiros e são bilíngues. Mas eu não consigo fazer isso porque eu não sou. Eu sou brasileira e ponto. Então, eu jamais me tornaria uma pessoa, assim, como que você disse, metida, alguma coisa assim. Impossível. Não com essa consciência que eu tenho. Eu tenho que falar para eles que essa não é a sua primeira temporada. Você morou lá aos 15 anos, trabalhando como modelo, tendo uma vida, assim, muito autônoma por uma menina daquela época, não é isso? Nossa. Como foi essa experiência? Experiência forte também, né? Porque eu comecei com essa carreira de modelo ali, 14, 15 anos. E aí, eu me lembro que na época existia uma moda que as modelos iam muito trabalhar no Japão. E eu não tinha o perfil do Japão. Eu queria muito ter aquele perfil. Que eram aquelas meninas, narizinho arrebitado, carinha de menininha. Eu não tinha, eu tinha o rosto, assim, mais... De mulher. De mulher. Então, o que dava certo para mim era trabalhar na Europa. E ali, com 18 anos, você teve uma pira, assim, de se aposentar também. Já trabalhei. Ah, e guardei aqueles books, porque eram umas pastas com fotografias que chamavam... Não sei como é que é hoje, talvez ainda seja. Chamava de book, é. E aí, eu tinha lá o book, eu guardei tudo e... Tchau, todo mundo. Tchau. Encerrei e tal. E prestei o vestibular e fui fazer faculdade. Claro. Faculdade do quê? De terapia ocupacional. Eu sou terapeuta ocupacional, de formação. É muito assim, né? Mas por quê? Porque eu conheci o trabalho dos terapeutas ocupacionais. Que é fantástico, né? É um trabalho diferente, assim. Acho que... Isso tudo que a gente veio falando aqui, né? De um olhar em que o outro é o seu foco, é o seu grande interesse. Aí, nessa profissão, você vai ver muito isso. Porque trabalha com pessoas e com doenças, com limitações muito grandes. Muita dor. E você não trabalha com essa noção, com esse conceito de cura. É de buscar uma vida melhor. É melhora. O que é algo, assim, banal para alguém, talvez conseguir operar um adaptador com a boca para você poder teclar. É. Computador. Vamos dizer. É. Isso é uma grande coisa para quem está tetraplégico. Então, ensinar isso para alguém, e é maravilhoso, porque você sabe que você está ensinando algo que é simples, mas que vai mudar radicalmente aquela existência. E onde vai? Respira. Depois, você entra na MTV para ser VJ. Foi a Cris Lobo. Sim, claro. Que me chamou. Eu, Cris, pelo amor de Deus, eu estou aqui na USP, estou fazendo minha faculdade, período integral. Como é que eu vou? Nem estou, nem... Mas é por isso que eu quero você. Claro. Exatamente. Era o espírito da MTV mesmo. Caramba, Cris, tem certeza? Tenho. Mas olha, eu estou muito destreinada de tudo. Mas foi isso que te jogou, mulher. Foi isso que me fez voltar para esse mundo. Aí eu fui, fiz o programa, achei assim que, nossa, que não estava legal. Posso botar um trechinho? Pode. Ah, vamos ver. Está começando o nosso primeiro MTV na Ilha do Biquíni. A gente vai estar aqui com vocês durante esse verão todo, até o primeiro final de semana de março. Muita água vai rolar, fica ligado. Não está tão ruim. Ah, eu acho que não está mesmo tão ruim. Mas eu, na época, achei que podia ficar muito melhor. Podia ficar muito melhor. Foi esse o meu pensamento. Aí você foi atrás. Ah, assim, ai, está horrível. Não, mas pode melhorar, olha, pode melhorar, pode melhorar. E assim, eu fui buscar alguém que me ajudasse. E eu descobri, Fátima Toledo, que trabalhava com vídeo, com enquadramento, sabe? Não era uma escola de teatro. Interpretação para câmera. Para câmera, para vídeo, cinema, escola de cinema. Aí, eu entrei para nunca mais sair de... E aí, quem me chama para fazer meu primeiro trabalho como atriz, ainda na época, no final da faculdade, em último ano, Denise Delváquio. E assim foi. Daí, passei pelas emissoras, passei pelo SBT, passei pela Bandeirantes, fiz uma novela lá, aí eu ia fazer uma novela na Record, aí não, não fecharam comigo, porque precisavam de alguém assim, mais conhecido. Aí, eu fiquei muito triste. Aí, no dia seguinte, eu estava arrasada, a minha agente me liga, ah, tem um teste para você fazer. Puxa, se você estivesse na Record, você não ia poder fazer, mas já que você não assinou, então vai lá, faz esse teste. Era o teste para a Terra Nostra. Terra Nostra. Você vai lá e bum! Né? Foi assim, né? Alô, Brasil, estou aqui. Olá, eu sono arruinado. Você ainda tem o meu amor. Eu não vou sair do outro lado, Francesco. Vamos continuar vivendo junto, não vamos? Eu fui fazendo cinema, teatro sempre. Sim, você foi temperando, né? Eu acho que isso é uma coisa difícil também, porque muitas vezes, quando você vai para a televisão, é um chamativo, às vezes, irrecusável, né? Não faz mais uma, né? Eu acho que está aí uma coisa boa que eu tenho. Eu tenho visão. Eu tenho visão. Eu posso me orgulhar. Você olha o campo lá longe. Eu não me deslumbro com as coisas, entendeu? Eu me alumbro, alumbramento, encantamento, mais lucidez. Meu Deus, mas me ensina. É isso, alumbrar-se. Como é que a gente aprende isso? Alumbrar-se. Você se encantar, você vibrar com a vida. Então, é claro que eu não vou ser blaseiro e falar assim, ai, essa novela. Não, essa novela é incrível, linda. É muito legal. Terra Nostra, maravilhosa, adorei ter feito. É isso, mas olha... Mas olhe com lucidez. Olhe o que é isso. Aonde está? Aonde você quer chegar depois dessa? É uma fronteira da indústria do comércio e da arte, mas é uma fronteira. Então, você precisa enxergar as coisas com essa... Você tem que ter essa visão. Que isso. Você é uma mulher muito estratégica. Podemos te contratar, porque deve ter muitas empresas. Essa menina tem uma visão do campo de jogo. Do campo de jogo. Do campo de jogo. É visão. Eu acho que tem a ver com visão. E eu falo assim, eu tenho visão. A gente tem que ter visão, tem que ter visão no mundo. Não, e você não está só falando. A sua carreira mostra isso. Você entendeu? Não é? Você está vendo que tem sentido. Não, uma coisa é você falar, porque é legal falar coisas bonitas, mas a sua carreira é isso, né? Você esteve em lugares muito famosos, muito não sei o que, aí você faz uma peça, aí você faz um filme, aí você se muda. Isso. Não é? É o que eu vou fazer agora, no final desse ano. Ah, você está fazendo tanta coisa, o que você vai fazer agora? Essa pergunta, né? Depois do Harry Potter, você vai para onde? Para Los Angeles. Eu vou para o teatro. Em Paris. Onde vai ser mesmo que eu quero comprar os ingressos? Ah, chama La Corte Parfait. É um teatro off-broadway, assim, uma coisa muito... Uma coisinha simples. Uma coisa muito especial, vou te falar. Então eu estou feliz. Não é fantástico. Feliz. Mas agora é o assunto mais importante. Você é mãe de Tomás e Nicolas, dois adolescentes. Conta aí, como é conviver com adolescentes na pandemia? Qual é a receita que você... Essa pessoa que olha o campo, que tem disciplina, nos entregue o segredo? Não, não tem segredo. Eu é que estou atrás desse segredo. É uma coisa horrível. Nesse período da adolescência, a gente devia dividir e compartilhar mais isso com as pessoas para avisar, né? Deixar as pessoas avisadas. Horrível. Eu gostei. Começou com uma palavra que eu acho bem sincera mesmo. É muito sincera. E a gente tinha que dividir isso para que as pessoas sejam avisadas, para não serem pegas de surpresa, como, por exemplo, eu fui. Você escuta assim, ó, nossa, a adolescência é um período super... É uma coisa meio difícil. É difícil, é meio difícil, assim. Não, gente, tem que falar a verdade. Não, gente, é parada... É muito de... Parada forte. É forte. Eu, antigamente, eu dizia assim, tá na mesa, pessoal, quando eu servia aquilo. E aí todo mundo vinha comendo, mamãe, mamãe, o que tem para comer hoje? Que delícia... Agora, nem resposta. É só o silêncio. A gente fica nessa posição, né, de que você não sabe nada, entendeu? O que você tem para dizer não tem valor, você quer mandar. Você não pode falar isso, porque tem isso também, pessoal, agora tem muitas regras. Você enfrenta isso, pessoal? Essa geração tem muitas regras, né? Regras... Eu amo muito, eu ouço cada coisa. O quê? Não, não vou compartilhar aqui, que aí é forte demais. Não é se compartilha, porque os pais estão assistindo. Depois, no off. Eles precisam dessa informação. Uma ideia, uma só. Olha, por exemplo, aqui é o meu quarto. Isso. Aqui é o meu quarto. Não. Esse não é o seu quarto. É uma concessão que eu faço para você. Cara, que dica. Tem que estar na ponta da língua. Que dica fantástica. É lógico. Esse quarto é uma concessão minha. Esse quarto é uma concessão minha. Esse quarto é meu e está sob concessão. Esse quarto faz parte desta casa e eu concedo a você. É difícil. É difícil fazer o que você fez. O difícil. Esse quarto é uma concessão. Às vezes você tem que falar, porque é uma realidade, inclusive. É? Não, é uma mentira. Não, é uma real. É uma real. Mas o que eu acho que talvez tenha sido uma conquista é ter conseguido de verdade conversar com eles e não ter tanto medo de me aproximar desse mundo deles. O pai e a mãe ficam nessa posição também de ter que já ter uma opinião, ter que ditar uma regra. Não precisa. Não precisa. Não tem receita. Deixa eles se aproximarem. Chega perto do mundo deles e procura entender também o que eles estão sentindo, o que eles estão passando. A gente, em vez de ficar só ditando regra, pode chegar e dizer assim, como que você se sente em relação a tal coisa? Olha, eu quero te dizer como eu me sinto também. Você quer ouvir? Sabe, assim, trocar um pouco essas experiências, esses sentimentos e abrir, assim, os ouvidos para isso. Às vezes amedronta um pouco, eu acho, pai e mãe, porque a gente fica com tanta pressão de acertar, de dizer a coisa certa ou de orientar, medo de errar, que a gente não dá nem espaço para o outro ser que está ali na nossa frente dizer um pouco o que ele está vivendo. E tem uma coisa que a gente tem que reconhecer, cara, passar a adolescência nessa pandemia é uma coisa brutal, né? Porque é a fase que você precisa de uma turma, né? Para se identificar, ficar agarrado. E na pandemia não rolou. Não. Pelo contrário, foi através das telas. Ai, que duro. Maria Fernanda, no Brasil você estava com a vida ganha, né? Você poderia engatar uma novela na outra, fazer campanha publicitária. Por que você está sempre escolhendo um caminho mais difícil? Porque eu funciono bem no front. No front. É onde eu funciono bem. Uau. E as pessoas precisam reconhecer aonde elas estão na máxima potência delas, aonde elas funcionam bem. Porque não tem uma regra, não é que é bom estar no front para todo mundo. Sei, 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 sei. E tem gente que de fato não é para isso, é para outra posição. Então cada um precisa ver aonde é que você... Funciona bem. É onde que você funciona. Você veio aqui para quê? Para jogar em que posição? Para estar onde? Sei, sei. E eu funciono bem no front. Ah, então... Falou que... Falou... É complicado. Oi? É comigo. É comigo, é para mim. E qual é a sua virtude que te ajuda nisso? Coragem. Você é a pessoa ideal para me responder, Maria Fernanda Cândido. O que é a vida? A vida é um sim. É uma aceitação, assim. É um aceitar. Se eu tenho essa coragem, eu estou viva. Estou viva, estou aqui. De verdade. Conversando com você. Se eu ficar aqui, entendeu? Sabe? Sei. Sabe? Aí é tudo... Aí não é nem a vida. É uma outra coisa. Sei lá que nome pode dar. O nome é Beat Tênis. Você fica ali fingindo que está jogando. Então, é. Olha, atenção pessoal. Não estou falando mal do Beat Tênis, não. Atenção. Daqui a pouco você é cancelado porque falou mal do Beat Tênis. Então você vai ser cancelado porque o Beat Tênis tem... Ah, mas eu estou do lado de Maria Fernanda Cândido. É, mas eu entendi o que você quis dizer. A vida precisa desse passo. Precisa desse sim. Precisa dessa... Eu preciso, entendeu? Essa bola que vem pra mim, eu preciso receber. Entendeu? Assim, no peito. Isso, é Maria Fernanda. Que pena que ela tem que ir embora, né? Podia ficar morando aqui. Como que é o seu signo? Escorpião. Ah, que dia que é você? 10 de novembro. Olha aí. E tu? Eu sou geminiana. Eu falo, eu falo, eu vou associar uma coisa com outra, eu vou... Tu fica assim, quando eu estou à vontade, quando eu gosto da pessoa, aí eu falo, falo, falo. Mas tem o ascendente. Gente. O que? É. Que sei lá. Que ela tá aí. Que ela tá aí. Que ela tá aí. Que ela tá aí. Legenda por Sônia Ruberti